Juntamente hoje connosco, hoje temos aqui connosco o Presidente Jair Alviterre, a quem vou passar a palavra, e juntamente com o próprio Henrique Baracolás, presidente da Identification. Por isso, vamos entender que foi esta visita que transmite agora o futuro daquilo que é os membros da IDOB3. Hoje, a senhora é a senhora Júnior Amaral, presidente da campanha e seu presidente, Cláudio Dricchi, para que você tenha entendido o que há hoje e o que é a campanha na próxima perspectiva. Passa agora, então, a palavra ao nosso presidente Edson Júnior. Edson, agora está aqui. Olá, família Eagle Big Trade. Pessoal, estamos aqui mais uma vez com vocês, aqui conectados diretamente com o live no Facebook. E o mais importante, trazendo para vocês, aqui nós, diretamente da Alemanha, estamos em viagem, parando para poder fazer essa conexão ao vivo com vocês, um pouco possível, para poder trazer aquilo que, de fato, todos estavam esperando todos esses dias. Bom, e para mim, hoje, o melhor dia de nossas vidas é porque quando nós podemos, de fato, poder dizer que nós renascemos e trazemos uma nova identidade para dentro deste novo negócio, que não só já era muito grande, forte, e agora se tornará gigante dentro do mercado, apresentando para vocês hoje, em primeira mão, o que será a Eagle Identification a partir de agora. Neste momento, nós temos algo, assim, para começar, já aquecer as turbinas, né, para a gente decolar mais alto do que já fomos até o momento, é dizer que nós saímos daquela fase de empresa, só família, né, só negócio muito próximo, para agora alargarmos os nossos negócios de forma profissional e agora melhor, transcendental, porque nós vamos conseguir atingir agora, não só os países que já fomos, mas também povos que ainda não alcançamos de forma profissional, isso vai ser dedicado a todos vocês a partir de agora. Portanto, dizendo sobre identidade ou identification, A identification nada mais é do que uma das companhias que hoje incorpora-se ou se atrela junto à Eagle B Trade, junto a ela nós trazemos, lógico, esse grande nome, esse fenômeno do mercado financeiro, do mercado de relações públicas mundial, Cláudio Henrique, ou conhecido como Barack Obama, um camarada que está vindo não só para fazer, vamos dizer assim, a fusão, mas também se torna sócio da companhia, e que vai dizer para vocês com toda a peculiaridade o que de fato são cada empresa, cada negócio que vai se atrelar à Eagle B Trade a partir de agora. Número dizer, que ID Indification é a companhia, que é a companhia popularna e conhecida como companhia Enrique Maracobama, Cláudio é o companhia, o companhia do business-presidente, a companhia do business-presidente, a companhia muito significativa e conhecida na sua companhia. E com isso essa fusão, ela vai trazer para nós o tamanho daquilo que nós vamos ser mostrando para todo mundo, que de fato o que hoje nós fizemos somente com os componentes que nós já trazíamos junto à Eagle B Trade, que já eram muito, vamos dizer assim, alargados dentro da escala do mercado financeiro, mas trazendo agora não só para o know-how do negócio, a força dessas corporativas que hoje vêm junto com nós outros, que é a Identification, a Tempo, a KT Global e todas as outras empresas que vocês vão ver agora, que o barato vai estar destrinchando para vocês, nós vamos dizer que agora nós vamos trazer não só profissionalismo, como produtos e serviços que vão nos dar mais aceleridade dentro do nosso mercado, que é o mercado de marketing de rede, relacionamento de trading, criptomoeda, moeda própria, exchange e também produtos e serviços tecnológicos. Esse alianz na сегодняшний dia não só увеличiu potenciais potenciais e instanteiabilidade e instantei бизнесa Eagle B Trade, mas e открывando новые возможности na financeira financeira. Co-pronto, olha só, eu vou deixar para cada pessoa do seu setor, clientela, organizações, investim both. Minha, achar deteriços terreno é dar de novo. Aicaça dia para o mercado brasileiro que já mark fre SPO, pra seus irmãos quenie rumor pu gegen as father fruitIVOu como te Austin McDow's ads. As pessoas estão tratando de estar a relação com o mercado financeira, mas também o mercado financeira da empresa para o mercado financeiro mercados Pronto, olha só, eu vou deixar para cada pessoa do seu setor Uma vez que nós estamos dizendo que vamos profissionalizar o nosso negócio Vou deixar para cada pessoa do seu setor e da sua área Falar aquilo que de fato tem que falar Expressar o que vai ser a Eagle De que forma que a Eagle vai gerir a plataforma, o seu negócio Os seus associados Como que ela vai se interagir com seus membros daqui para frente Então, neste momento, eu também quero apresentar a vocês Já vai falar com vocês daqui a pouco Algumas pessoas, inclusive, no comunicado perguntou A quem é o Miguel Gomes? Que é essa pessoa ilustre que está no comunicado Que foi, inclusive, muito bem elogiado por todos os membros Com vários detalhes, inclusive técnicos E eu quero dizer para vocês que o Miguel Gomes Não só se vem fazer parte do corpo corporativo da empresa Como também é sócio da companhia E o melhor, ele entra neste momento na posição de CEO interino da companhia Para nos ajudar a administrar em todos os setores de gestão Agora, a gente vai apresentar a palavra para todos os membros da companhia E o слово vai ser entregado a Miguel Gomes Quem é Miguel Gomes, hoje, ele vai entender Porque ele não é só o seu E o seu servidor, parceiro de companhia É o seu servidor, então, o seu servidor, o seu servidor, o seu servidor E o seu servidor, o seu servidor, o seu servidor E o seu servidor, o seu servidor E o seu servidor, o seu servidor o Google Betrayed.